Quero cumprimentar a todos os ouvintes do STI, toda a equipe do STI que veio cobrir hoje aqui na Assembleia Legislativa essa audiência pública a respeito da renovação da lei de incentivo a esportes. Hoje se reuniram aqui na Assembleia autoridades do esporte paulista nacional, com federações brasileiras de várias modalidades, vários dirigentes municipais, estaduais, federais, esportivos para trabalharmos a ideia da renovação da lei de incentivo a esportes, essa lei que termina em dezembro agora. E assim, de forma simples e resumida, se não tivermos essa lei será a morte do esporte nacional. Por isso hoje nós demos as mãos, independentemente de partidos, todos os esportistas, dirigentes esportistas, atletas, políticos que defendem esportes para lutarmos pela renovação da lei de incentivo a esportes e se Deus quiser nós vamos conseguir ser isso. Muito obrigado.